Música Chegou a hora do quadro, especialista responde. E nosso assunto hoje é fogo. Muitos produtores tem dúvida de como manejar, se é possível utilizar ou não o fogo para ajudar. E também, principalmente, se pode ou não pode. Sim, é possível. No entanto, existem algumas restrições. O uso do fogo é muito perigoso, então a preocupação do Estado por meio do IDAF é justamente garantir a segurança desse manejo, desse uso. Nos meses, é importante dizer que nos meses de maio, até final de outubro, o uso do fogo é proibido. Essa é uma estratégia que o IDAF adota para poder contribuir para a segurança do uso do fogo nas propriedades rurais. Se o produtor necessitar do uso do fogo, ele precisa se dirigir a uma das gerências do IDAF, que estão presentes em todos os municípios do Espírito Santo, e fazer o requerimento lá dentro da gerência com os colegas. E por que a gente tem tanta essa preocupação com o fogo? Por que é tão importante o produtor avisar e a gente conseguir ter esse controle? É basicamente para a segurança, porque principalmente, como eu disse, que o uso do fogo é proibido agora de maio a final de outubro, é porque a segurança do uso do fogo nesse período, ela é reduzida. Você tem um período com menos chuvas, mais seco. Então, portanto, quando você vai fazer uma queimada controlada, uma queima controlada, é importante você tomar alguns cuidados técnicos, como, por exemplo, eu posso citar o uso de aceiros, que vão evitar que o fogo saia da propriedade e vá para outras regiões. E, então, é basicamente esse controle, esse cuidado com o meio ambiente e com a segurança das propriedades ao redor dos imóveis rurais. E eu acho que vale, então, a pena a gente falar para quem está em casa também, em quais momentos é permitido a utilização de fogo, né? É, sempre que possível, o produtor deve evitar o uso do fogo, mas ele é, sim, permitido em algumas situações, como, por exemplo, na despalha da cana-de-açúcar, ou também para a renovação de pastagens, implantação de pastagens, ou para a eliminação de pragas e doenças agrícolas, mediante o laudo de um profissional de engenheiro agrônomo que ateste a necessidade do uso do fogo naquele local. Jesus, queria te agradecer. Muito obrigada por, mais uma vez, esclarecer nossas dúvidas. Com certeza, a gente precisa olhar o IDAF como um órgão de controle e defesa também do nosso Estado. É muito bom ter pessoas como vocês atuando e ajudando também os produtores rurais. E você de casa, tem alguma dúvida? Manda pra gente que a gente te responde aqui no programa. Basta mandar pro meu e-mail stephanie.folhabusiness.com.br Eu aguardo a sua dúvida.